Música Ora então malta, vamos lá começar aqui mais um vídeo Vocês a esta altura do campeonato já viram umas coisas no Instagram Já viram o título, já viram aqui a capa, a thumbnail Já sabem que vai haver coisa gostosa Vamos andar no famoso Ibiza da HP Turbo HP Turbo e neste resolveram meter dois Os homens têm lá tantos que neste resolveram meter dois O que é que vocês têm de fazer agora? Subscrever, deixar aí já o like Comentar já qualquer coisa, o que é que vocês acham deste carro antes do ver Porque eu acho que vamos andar em coisa boa Vou só deixar o som cheirinho, só para a introdução Ai mãe, já se me está bem E que introdução, vá, até já que o meu amigo Tiago já vai dizer o material que isto tem Já? Yeah! That's a deal right Ride with me if you ride with me You can slide with me if you feel like 550 on the 5 stick He gon' get high with me That's a deal right That's a deal right That's a bet right That's a bet right That's a deal 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 right That's a deal right That's a deal right Ayy, coming down like precipitation I ain't never met a limitation Vamos lá ver se ele mete a potência no chão, aconselhas sair de segunda a que rotação? Pode pisar assim. Assim? Sim. Concordo, ele anda para a frente, sai ali e patina aquela segundazinha. Como a gente quer, isso vai ser conversas para o próximo capítulo. Como é lógico, estes projetos nunca estão finalizados, falta sempre qualquer coisa. Há sempre alguma coisa a fazer de maneira diferente e isto é um carro para isso mesmo. Mas olha, eu gosto muito dele assim. Ele sobe muito rápido. Ele sobe muito rápido. É o que tu estás a dizer, na troca de caixa, o caixa tem sempre um regime muito forte. Tchau! 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 Tchau!